Bem cara, de novo, spoilers, yeah! Então, maluco, vamos falar um pouquinho sobre o Dragon Ball Super em questão dos spoilers do episódio 115, 116, 117 e 118 Caso você não queira e tal, é só os títulos e um pouquinho da descrição Então eu acho que não é tão spoiler assim, porque você veria esse tipo de coisa nas previews dos próximos episódios Isso só faz com que você fique cada vez mais ansioso para os próximos episódios aí Então, por isso que essas informações são públicas, não é nada vazado nem nada do tipo É simplesmente para criar hype, entendeu? Olha aí a estratégia, funciona cara, porque eu fico inacreditávelmente maluco Quando eu vejo esses spoilers, entre aspas Então, vamos lá, simbora com o primeiro No episódio 115, já vi o preview e tal A gente que seria a Kefla e o Goku metendo uma porrada um no outro Bem interessante o negócio dos Potala Agora, tem uma parada aqui que diz que faz com que os outros universos aí questionem também a possibilidade de usarem Potalas eles mesmos Tipo, ó, usa aí, se funde, porque é inacreditávelmente forte Porque você olha ali que a Kefla normal é basicamente superior a um Super Saiyajin Deus Goku Talvez, não levando muito a sério Mesmo assim, ainda poderosa e tal Então faz com que talvez os outros universos questionem e olhem e dizem Ok, eu acho que a gente poderia dar uma utilizada aí nesse poder No episódio 116, aí nós temos uma outra coisa interessante Seria o título do episódio Symptoms Return The Brain Eruption of Ultra Instinct Que seria basicamente o Goku usando o Ultra Instinct contra a Kefla Mas, se você ler um pouquinho mais na frente Aqui parece que ela dá também o Power Up E esse seria o final da luta Kefla vs Goku Agora, o que seria... o que eu queria dizer isso? Você tá dizendo que a Kefla vai lutar e disputar contra o Goku Ultra Instinct? Yeah! Mas agora como? Simples Como eu disse no vídeo anterior Vou colocar o link dele aqui aparecendo nas anotações e tal Assim, vamos levar o seguinte Super Saiyajin normal, normal, base Kefla aparece Ela é mais ou menos compatível aí ao Super Saiyajin Blue Super Saiyajin Blue talvez seja compatível ao Super Saiyajin Blue O base Ou mais ou menos bem mais forte que o Super Saiyajin Deus Super Saiyajin normal, Kefla Pega o poder dela e aumenta 50 vezes Seria talvez o Super Saiyajin Blue Agora, Super Saiyajin Blue, Kaioken aumentado 10 vezes Aí talvez fosse um... uma Kefla Super Saiyajin 2 Talvez isso daí seja de igual pra igual Sabe? Igual pra igual isso daí É a minha opinião Em questão da luta Não tô dizendo os poderes em si Mas a questão da luta que vai ser mostrada Talvez seja o igual pra igual Um Super Saiyajin 2 Kefla Se você olhar E eu sou meio daltônico Mas o cabelo da Kefla tá verde Então ela tem a parada lá da Kale De ser a lendária Super Saiyajin Então o Super Saiyajin 2 dela Já é mais forte do que o Super Saiyajin 2 normal Então levem isso em conta Aí você pegaria o Goku Ultra Instinto E pra combater isso O que que aconteceria com a Kefla? Ela utilizaria o Super Saiyajin 3 Mas isso pelo... pelo menos pelo próximo título aí Talvez não seja o suficiente E ela realmente venha a perder Mas faz com que você tenha um pouquinho Do senso da escala dos poderes Porque se você olhar Sabe? O Super Saiyajin 3 É basicamente duas vezes mais forte Que o Super Saiyajin 2 Ou 400 vezes a base do poder Caso você tenha visto o outro vídeo e tal Ou você basicamente saiba o básico de Dragon Ball Você entende isso Mesmo assim o Ultra Instinto Seja mais forte que uma Kefla Super Saiyajin 3 Aí você entra um pouquinho aí Em perspectiva Eu acho que seja isso A transformação dela no Super Saiyajin 3 Porque se ela não se transformar em nada E aí eu acho que a gente tem um problema Sabe? Ou talvez ele se transforme E simplesmente destrua ela Logo de cara Então temos aí essas duas possibilidades Nesse último episódio Que foi a luta deles Porque no próximo episódio aí Nós temos o Android 18 e 17 Versus o Universo 2 Que seria basicamente o grupo da Rebrienne Tentando atacar o Goku Pra eliminar logo ele Porque diz aí na descrição do próximo Desse episódio Que ele tá meio fraco de novo e tal Todo lascado Porque o Ultra Instinto Realmente faz com que ele Não fique lá muito bom Sabe? A energia dele se esgote e tal Então Talvez aí Depois dessa luta O Android 17 e 18 Como eles tem Energia infinita Entre aspas Eles doem energia pro Goku E ele restaure todo o poder dele De novo Talvez É aí a minha opinião Que talvez Vem a acontecer E nem isso tudo Sabe? Porque Pelas informações que nós tivemos aí Recentemente O Torneio do Poder Vai durar Pelo menos o arco Do Torneio do Poder Vai durar até março Mas Não especificamente O Torneio em si Talvez Outras coisas ligadas Ao Torneio do Poder Sabe? Sei lá Uma galera versus o Grand Priest Ou acontece alguma coisa Outros desenvolvimentos Não o Torneio em si Essa é a minha opinião Então O próximo episódio Seria Tragedy Is closing in In the Vanishing Universe Agora Lógico Isso daqui Realmente Vem a acontecer Que Um dos universos Talvez O universo 6 Na minha opinião Porque a Kefra Ia ficar só Os Namekuseidin Venha A ser Destruído Sabe? Papocado Pelo menos Isso que eu penso Em relação a esse Episódio aí Porque Realmente Se for outro Universo Você não daria Uma ênfase E tal Nele Em questão de desaparecer E ser banido E tal Realmente Parece ser o universo 6 O próximo a cair Ou O segundo Porque o universo Da Rebrienne Talvez venha a cair O universo 2 Venha a cair aí Depois Do Episódio 117 Mas Cara Pelo As coisas Eu achei interessante Sabe? Pelo menos Pelo que dá pra entender O jeito que as coisas Vão progredindo Eu vejo O argumento De muita gente Achar que A escala dos poderes Tá meio quebrada Em Dragon Ball Super Não tá Se você seguir A minha formulazinha Das fusões Entendeu? A minha formulazinha Da fusão Que seria Poder máximo De uma pessoa Mais poder máximo De outra pessoa Vezes 2 E aí seria a base Da fusão Dozenas por Tava Só faz sentido Se for assim Se não for desse jeito Realmente Se você pegar Só o poder de uma pessoa Mais o poder da outra Sem ser o máximo E juntar Só pega uma pessoa E transforma ela Em especialidade Em 3 Ou até o máximo De uma pessoa Mais o máximo De outra pessoa Sem multiplicar Você simplesmente Pega um Desses indivíduos Transforma Em especialidade Em 3 Fica mais forte Do que a fusão Entendeu? Então esse é o único jeito De fazer a fusão Ser significamente mais forte Que a sua contraparte Caso você queira Uma coisa um pouco Mais explicada Tem um vídeo aqui Nas anotações E tal Onde eu falo um pouquinho Mais disso No vídeo Que seria Kepha é mais poderosa Do que você pensa E tal E é isso aí Tomara que vocês Gostaram Se inscrevam no canal E tem um site Que eu tivesse o Geek Na descrição Desse vídeo E aí Tchau, 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 tchau.